Boa tarde, hoje vamos falar mais um pouco sobre o desenvolvimento humano. É muito importante que nós adultos tenhamos a consciência de que a criança não é um adulto em miniatura. Ao contrário, ela apresenta características próprias de sua idade. Reforço que é fundamental compreender a importância do estudo do desenvolvimento humano para que seja possível lidar com crianças e jovens respeitando o momento de vida que eles se encontram. Alguns estudos e pesquisas nos mostram que existem formas de compreender e se comportar no mundo próprias de cada faixa etária. Ou seja, existe uma aprendizagem progressiva do meio ambiente construído no mundo exterior. Estudar o desenvolvimento significa conhecer as características comuns de uma faixa etária permitindo-nos reconhecer as individualidades o que nos torna mais aptos para observação e interpretação dos comportamentos. Todos esses aspectos levantados têm grande importância para a educação. Planejar o como e como ensinar implica saber quem é o nosso aluno ou mesmo o nosso filho. Por exemplo, a linguagem que usamos com uma criança de 4 anos não é a mesma que usamos com um jovem de 14. Portanto, para nós adultos, implica saber o que esperar dessa criança ou jovem considerando a idade que ela se encontra. Quando conhecemos o desenvolvimento humano, verificamos que ele é determinado pela interação de vários fatores tais como a hereditariedade, o crescimento orgânico, a maturidade neurológica e fisiológica e o meio em que a criança está inserida. Isso quer dizer que todos esses fatores interferem no desenvolvimento integral do indivíduo pois o comportamento humano é o resultado da interação desses fatores. Dessa forma, embora o desenvolvimento humano ocorra de forma universal para efeito de estudo ele se dá a partir de 4 aspectos básicos o fisiomotor, que se refere ao trabalho e conhecimento do corpo intelectual relativo à construção de conhecimento ou área cognitiva afetivo emocional e finalmente o social relativo a como o indivíduo se relaciona na sociedade onde ele está inserido. Muitas teorias do desenvolvimento partem do pressuposto de que esses 4 aspectos são indissociados por isso, para que o desenvolvimento se dê de maneira equilibrada é fundamental que a criança tenha a oportunidade de se desenvolver harmoniosamente em cada um desses aspectos cujo desenvolvimento certamente resultará num adulto mais apto a enfrentar a vida de maneira autônoma e independente. Muito obrigada pela atenção e uma boa semana a todos.